e vamos ver o que tem de bom aqui ó se você não tá pronto para ir não me incomode e aí é isso eu tenho andado bem ocupado de carregando pela galáxia mas quer saber se podia me pagar com uma semente quando tá lá fora com certeza mas quando tá bem acomodada atrás de um vidro um barano grosso é pura perfeição eu consigo achar sei mas enfim agora é hora de irmos ah tem um negocinho de coisa aqui pra gente meditar ali na nave mas o que eu quero é continuar porque nós temos que escolher nosso próximo destino pra onde moleque procurar tumbas antigas em Zephro cadê Zephro Datomir Zephro e aqui Bogano vamos para Zephro a criança a caminha de Zephro o que o que o que essa coisa aqui o que o que essa coisa aqui o que o que essa coisa tem droide fale isso para ele ele consegue entender você consegue olha eu não quis insinuar nada droides me tiram do sério tadinho dele eles desativam droides só porque podem então isso torna ele um de nós mas que par foi mal aí viu você é legal amigão senta garoto tá na hora de pousar uuuuh 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 olá rapazes como é que vocês estão espero que esteja bem vamos aí a mais um episódio de Star Wars The Fallen Order e neste episódio nós vamos começar a nossa busca pela pista, pelos dados, pelos testes para conseguir esse Holocron que tem os dados de todo mundo sem frente à força e nada melhor do que começar em próprio Zephro né que é a primeira região que vai ser um tanto alta e eu dei altura fazer o que? mas antes de manada vamos ao nosso pequeno topadrão pega um aeropetisco, chama os amigos e bora se divertir mais antes e deixe aquele genre que é o coração se não for inscrito, aproveita e se inscreve bora lá tem uma baita tempestade lá embaixo eu to achando que não é uma boa hora pra gente pousar é, tem algo estranho esses ventos estão interferindo nos comunicadores o Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade bom, eu to vendo um assentamento no meio dela então temos que ir até lá hum 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 oh, friozinho, gotoso uma sacudida não vai te matar, moleque isso se o vento não aumentar não dá pra falar pra esse balde de parafusos guardar opinião pra ele por favor hum hum é claro que tá sob controle só que tá um pouquinho complicado hum então não destrói a nave tá bem, espera, segura, segura uh hum ah ah pozo tranquilo, né o Grizz aqui mata a pau mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação eu vou levar um minuto pra reestabelecê-la e enquanto isso eu procuro algum sinal do Cordova tá eu te aviso assim que ia acertar aqui sim cal aqui você fez um bom trabalho em Bogano quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zefo mais perto ficaremos de deter o império ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre ela só sabia que Cordova era obcecado pelo Zefo sabia da importância dos ensinamentos eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia é melhor você ir há muito que aprender boas partes obrigado tem alguma coisa aqui pra gente fazer? além de ouvir o resmungo do outro? não então vamos como? como indo pra Zefo tentar me lembrar das coisas que tem que fazer ai não tá acionando tem um negócio pra cá tem um caminho pra cá ahn ahn tem um ser aqui ai ai merdinha iiii iiii kaw, está me ouvindo? o império eles acharam Zefo se estivessem seguindo amantes nós já estaríamos cercados será que estão atrás da tumba? espero que não também espero que não vou tentar o mesmo para invadir a deles vira na mãe e aí joga aí e aí e aí toma caramba bicho chato escaneando de novo deu um maior susto valeu pela ajuda valeu pela ajuda uff ahn vamo vim por aquiuuu atalho agora né atalho você iupi e aí eu não vi o negócio quase me spotify iupa um tiro eco pô humm uma mãe deu esse tecido para manter seu filho aquecido eles estavam fugindo de alguma coisa agora o que? Estimulantes Deve ter um botão aqui Aí, pode levar mais? Valeu, BD1 Que fofinho Recipiente de estimulante obtido O número máximo de recipientes de estimulantes aumentou Agora já foi Agora vamos continuar Yuppie Taio Pronto Agora sim a gente pode seguir, né? Agora sim podemos seguir Toma Agora sim podemos seguir pra cá Pra explorar o resto das coisas Vamos, meu filho Tá difícil Deixa aqui, ele pega Ele quer pegar Novo emissor obtido Novo emissor obtido Dever e determination Pra pegar o resto das coisas Não sei O que será? Isso, vamos pra lá Eu também vou Uhul Uhul Pega ela e vai Vou levá-los pra longe Separados Não tem como entrar aqui Não Onde está ele Deixa eu ver o que dá pra gente fazer Você tem que vir Você tem que vir, né? Inimigo acima Oi Oi Ó Ponto de habilidade obtido Muito bom Ó Ó Vamos lá Ainda temos que Dão um jeito de subir Vim pra ali Pra ali Pra ali Mas como? Aqui não tem nada que dê pra Se apoiar? Não Vamos continuar Por enquanto Oi Trouxa Adoro fazer isso É tudo mentira O império só queria essa terra Pois é Vamos lá Pula 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 meu filho Aqui Oba Meditar Vamos meditar Temos dois pontos de árvore de habilidade pra colocar Vou fazer a seguinte O ancho que eu vou colocar Ataque de arremetida Me dá mais mobilidade Chute evasivo Hum Hum E pronto Eu não vou descansar Porque eu não sei o que que jaz no meu Na minha situação Ah o atalho pro começo Agora eu quero pegar Quem que é o filho da mãe? Chato Ninguém Fica no caminho Entre eu E o meu baú Ah tinha alguma coisa ali Novo material de traje obtido Guardião Não quero você não Espera aqui Personalização Guardião Transformação Personalize o visual do Cal E BD1 E da Mantes Hum É porque se personaliza o Como fala O traje em si Não o poncho Hum Agora sim Aliás o BD8 Eu tenho alguma coisa Que me É esse combina Tá todo amarelinho Foi isso Foi eu não né Isso Peguei Vamos Oi gente Tudo bom Eu adoro fazer isso É muito divertido Volta aqui Que que a gente achou Nova empunhadora Decebos de luz Obtida Dever e determinação O chamado do dever É errado eu falar Qual a Fidori Jogando no PS5 Entendedores Irão entender Eu não sei Eu acho que eu sinto Como se Que tem coisa aqui Tem coisa aqui Então Sentir o eco Pois é Venha Ai Pera ai Eu tenho que Eu tenho muito problema Com mecânica de parry Gostei Eu preciso aprender Mecânica de parry Eu joguei os 3 Dark Souls Joguei Elder Ring E nunca aprendi Mecânica de parry E olha que eu joguei Parte do Bloodborne Eu não fui até o final Mas Ainda não dá pra você aprender Isso daqui Não Tem umas coisas Que não dá pra você aprender Ainda Bem Eu acho que eu vou ter que Voltar né Mas agora a gente pode Ir lá pra trás É isso Aê, de vez em quando acontece um milagre Sabe? Não dá pra se hackear assim, né? Ah Eu não sei ainda o que fazer daqui Mas tudo bem Eu sei que pode ser consertado Pra abrir esse dispositivo Eu preciso achar pra consertar Mas depois dá pra vir aqui E ver mais coisa Conforme a gente vai avançando Medite Podemos descansar Aqui, né? Instalação da turbina Tem coisa pra cá Tem coisa pra cá Mas daqui não dá pra Aqui não dá pra ir Mas aqui dá pra vir Depois a gente volta Acho que por ali Tem coisa pra vir Tamo indo pro lugar Certo, errado Oh, tamo indo Eu acho que tamo indo pro lugar certo Então tem um negócio lá atrás Eu não vi o que que era Aquele negócio lá atrás Eu acho que é Coisa pra gente pegar Deixa eu ver Ah Aqui é coisa pra pegar Memo Novo material de sabre de luz obtido Cobre XK A porta está trancada do outro lado Bem, a gente já sabe que há uma porta aqui Que provavelmente vai ter um atalho pra cá Mas valeu a pena ter vindo Não Agora vamos pro nosso caminho que a gente Que poisou Opa Nos caminho que a gente se desviou Pronto Essas bostinhas malditas Ficando Eita preula Eu vou morrer? Óbvio que eu vou Não, parei muito cedo Nossa, parei muito cedo Muito cedo Calma, calma Respira Respira Não Isso parece um problema Parece mesmo Caramba Você é bruto, hein Pode me dar uma ajuda Bela ajuda Muito bom Não tinha nada ali que eu perdi, né Não Obrigado Nossa, olha essa paisagem Buscar o olho da tempestade Caraca, tem um monte aqui Vamos Tá bom Tá bom Aqui Eu pensei que aquilo dava Não 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 Muito, muito, muito pouco Vai, 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 vai Por que que eu jogo isso ainda Não É que eu perdi coisa aqui Eu vi que tinha negócio ali em cima Mas depois eu volto Nem ferrando que eu vou voltar lá Nem ferrando Ah, o atalho Que bom Se ferra aí Uhul Au Ihihihihihi Ele se ferrou aí Ah Vamos lá Boa Iuhihihihihi Uf Hora da vingança Vem É só você que sobrou Vem Vem Eu sei que ele é mais fortinho Olha, comandante Uhuhu O problema é dele Quer dizer, era Eu odeio quando tem muitos caminhos Porque a gente nunca sabe Não tem que ir Conector PCS Precisa ser requisado para você Coisa isso daqui Filho da mãe Desgraçado Susto da pega Hum Aldeão morto Escondidas Separados Ordem de remoção Aldeões de Zephro Putz Pacote abandonado As aldeões removidas Pela casa do império Enviados para o campo de trabalho Forçados ou pior A segunda ordem De emissão Para todo mundo sair Separados Uma bolsa abandonada Por uma família Desta foi separada O pai causou uma distração Permitindo que a mãe Escapasse com a filha Escondidas Um pedaço de pano Usado para a mãe Para proteger sua filha Estava correndo Tentando escapar de alguma coisa E quinto Aldeão morto Os restos de um aldeão Que tentou Salvar a sua família Do império A gente só não pegou O quinto Para saber o que aconteceu Mas A gente já sabe Que deu merda Tem Tem ali Aqui alguma coisa Com a força Se não me engano A gente vai ter que Usar Eu não consigo empurrar Enfim Você vai precisar Empurrar depois Mas eu não lembro Quando que você Pega isso Ainda bem que eu resolvi Fazer esse Esse Esquenta Não lembro de mais nada Um ponto de habilidade Muito obrigado Ataque de arrancada Ataque de arrancada Também é legal Mas eu não sei Acho que duplo Corte voador Mas fez dois pontos De habilidade Então eu vou segurar Acho que tem alguma coisa Para lá E tem Inimigo para cá Você tem inimigo Para cá Fazendo Então acho que aqui É o lugar Que tem que vir Mesmo Então vamos ver O que tem aqui Ixi Né Foi o cinco Eu não sei se eu venho Por aqui Ou se eu tenho que ir Para lá Não Né Eu não tenho Força esmagadora Eu não tenho Força esmagadora Ninguém pode Me Exigir Nada Vamos Para cá Agora Seguir Adelante A gente tem isso daqui Tem isso daqui Mas isso daqui É o cabo da coisa Para voltar da coisa daqui Beleza Ali é um atalho Que volta para cá E ali é um negócio Ai Oh Isso aqui é tenso Viu Eu odeio a minha vida Eu odeio a minha vida Eu odeio a minha vida Quer esca nessa daqui? Tá bom Estão aí Soldado de ataque pesado É leve É leve Pesado Sei lá Mas é chato Sobe 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 Para sobreviver A esse pesadelo Eu fui buscar mais água Isso sim Aqui Parece que eu volto Para onde eu vim E aqui tem um negócio Que que é isso Nova Empunhadura De sabre de luz Obtida Natureza elemental Dois Retorno E agora Vamos para lá Eu sei Ó Daqui Já dá para ter uma noção Que tem um baú aqui Como é que a gente chega lá Eu não sei Mas a gente vai dar uma olhadinha A gente aprende Como é que chega lá Não tem problema Eita Aqui é o Aqui é o tobogã de gelo A gente afundou a bunda Tá Cadê o Onde tem que ir mesmo Não Esse tobogã é o outro A gente vai ter que usar a cordinha Pensar que eu quero mesmo tobogã Se eu não quiser Vai fazer o que Tá me vendo Oi Pronto Deixa eu ver Aqui Pronto Aqui é o atalho Se a gente quiser atalho Pra cá Pronto Tá Tá Pra cá Do negócio Do negócio Do negócio Aliás Eu fiquei curioso E aí Eu fui pesquisar O que tinha ali Que eu perdi Um pedaço de vida Agora Fiquei triste Fui pegar Minha aguinha Aí aproveitei Mas depois Mas depois a gente volta Quando eu tiver coragem E dá uma preguiça Quando você passa Pesses caminhos Complicados Dá uma preguiça Depois de você voltar Né Por isso que eu não sou Complecionista Redistribuíram Redistribuíram Para o projeto Um Aventos eletromagnéticos Arruinaram a maior parte Da nossa tecnologia De mineração Enquanto isso Mais stormtroopers São mortos Pela fauna hostil Não seremos capazes De cumprir Nossa diretiva aqui Eu recomendo Abandonarmos o projeto E deixarmos um posto avançado Para impedir que Caçadores de lixo Roubem nossa tecnologia Esse tenho certeza Que vai tomar uma Esse eu tenho certeza Absoluta Que vai tomar uma Dos superiores Atenção Oi Avança Não estou perto Filho da mãe Tinha um amiguinho Escondido Ai desgraçado Rápido Eu errei o alvo Vamos te derrubar Tinha um amiguinho Escondido Safadeza É com dois Não dá tempo Deu Com dois Não dá para dar parry Vem sim A minha vingança Vem Vem Toma Imbécil Cadê o Que fica escondido Você vai baixar A guarda Logo Me vinguei Então O que que tinha ali Novo interruptor Decebe de luz Obtido Dever e determinação A gente fica pensando Num pedacinho De vida Que você perdeu Vou até beber Meu chá Vamos lá Tem um pouco De descanso Para a gente Aqui Novo material De saber de luz Obtido Que pedaço Que pedaço Boa tarde Segura Tio B Desanda Tudo É É Não dá Para você Pular Acho Que Aqui Para cima Na verdade Acho Que É Não dá Ai meu deus Socorro Aê Eu sei Vamos meditar E descansar Que olha Beleza Eu Mudei um pouquinho De ideia Eu vou coisar Um negócio A lentidão Aprimorada Deu Consigo manter Um pouquinho Mais A lentidão Deu O que é isso? O que é isso? Imponso de seleção! Estimulante, agora! Que rápido! Só tem a gente Jedi! Nossa! Tusei sem querer o negócio Volta aqui! Ah! Tinha alguma coisa ali! Nova pintura da Mantis obtida Que essa? Estelar! Ai meu Deus! O que é isso? 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 Não tem como! Consegui! Achei uma coisa! O que eles sabem? Nada sobre Cordova! Acho que o Império não sabe que eles estevem aqui! Então temos uma vantagem! Por enquanto! Pronto! Isso é uma perda de tempo! O que a Crane está aprontando? Não tem como! Não tem como ter nada de útil por aqui! Chefe é chefe né? Ela quer que vocês Vasculhem o lugar! Vocês vão vasculhar o lugar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um negócio medonho saindo no meio da escuridão! É daqui que eu vim Então Vai se danar Assim espero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguma coisa de útil Aqui antes da gente ir no coisa Tem gelo, gelo, gelo e mais gelo Gelo que eu acho que é um negócio Que a gente não consegue coisar agora A gente não consegue coisar esse negócio agora A gente não tem a ira Não dá pra atravessar Não dá pra atravessar agora não Vixe, tem muito caminho ali E um save point Deixa eu voltar lá e dar uma olhada no que tem no Não Nossa, se eu tivesse caído agora eu ia ficar muito puto Da vida Tem alguma coisa aqui, 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 aqui Assim, não Ah, então eu não tava no lugar certo Tive que perdi meu tempo mesmo Uh Lindeza Algo nela neutralizou os equipamentos do império Sinto alguma coisa me bloqueando para lá Além da tempestade Siga essa sensação Deixe a força aguçar seus instintos Tá bom Vou fazer o possível A câmera pode endireitar agora? Obrigado Tem um bode louco ali A gente descansa um bocado Tem dois bode louco ali Deixa eu pensar Isso daqui não cai pra morte Mas machuca Ah Tem um negocinho que quebra ali Mas a gente não tem o O poder Provavelmente Mas a gente não tem como Vamos fazer o seguinte Vou vir pra cá Porque pelo menos O dano É menor A gente vê a natureza E a neblina Oi Pronto Tchau Antes que você me dê uma chifrada Tá bom O que tinha ali? Nova empunhadora de sub De luz obtida Devera determinação 2 Pô é uma trilogia isso? Porque a gente achou O 1 e o 2 Faltou o 3 Se não achar o 3 É duologia Ou mais dessas pedrinhas louca Aqui Só vou fazer um Como é que você vai lá Com a C-Bond Eu tô com medo da C-Bond Me dar uma chifrada E eu paro lá no infinito Provavelmente Eles vão me chifrar Ah que legal Eu tô sem força Vai, vai, vai Uh Toma não Leva nessa Deuzebú Miniatura Tem um negócio Pra cá Mas eu não sei Se a gente vai E tem umas coisas Louca pra cá Vamos indo BD1 O que você quer? Eu acho que ele queria Coisar alguma coisa Que coisas bonitinhas Semente de terrário Obtida Goiva Ai Estimulante Bela ajuda É, bela ajuda Depois de me coisar Com essa semente De terrário Valeu a pena A gente não sabe Mas, opa Nossa, eu queria muito Ir pra lá Mas Eu acho que não dá Pra ir pra ali Não 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 tem como Coisar coisa Do coisa Pra pular ali Estou segura Lá vamos Nós Ai Abaixa a cabeça Tá fino, hein Eita Não Volta Não Volta Sim Volta Sim E depois De muitos Pulos Voos E mortes Pra caramba Conseguimos chegar Na boca do templo Agora é só Resolver o templo E sei lá O que tem lá dentro Que não vai ser muito fácil Vai ser perigoso Mas vamos encarar isso No próximo episódio E eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha aqui É só clicar Coloca um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se você não for inscrito No canal Já aproveita Se inscreve Se inscreve Ativa Se não me parece A meificação Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E aí